É ele, é ele de novo, suro agir no coração do povo É ele, é ele de novo, suro agir no coração do povo Todo mundo sabe, o conhece bem, foi governador e agora vem Vem por todo lugar, trabalhando mais, esta terra boa, que é a lagoa Volta nele a terra, quem não é daqui, pra governador, suro agir É ele, é ele de novo, suro agir no coração do povo É ele, é ele de novo, suro agir no coração do povo Todo mundo sabe, o conhece bem, foi governador e agora vem Vem por todo lugar, trabalhando mais, esta terra boa, que é a lagoa Volta nele a terra, quem não é daqui, pra governador, suro agir Ative o lugar, trabalhando mais, esta terra boa, que é a lagoa Vai, 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 vai Via, vai, vai Tive o lugar Obrigado.